No Beira Rio tem um jogador que vive a sua melhor fase na equipe. O Inter é vice-líder do Brasileirão e Nico Lopes é o artilheiro colorado da temporada com 12 gols marcados. Não são apenas os gols que fazem de Nico um dos destaques do Inter no ano de 2018. O atacante é um dos que mais participa dos gols colorados. Nico sempre está presente na construção da jogada e com essa característica ele adquiriu o posto de titular. Estou contento pelo meu momento, mas o gol não é que eu faço sozinho. Tengo companheiros, começa desde a lomba do gol e estou contento por fazer gol e espero continuar fazendo. A coletividade conta bastante para Nico fechar o número artilheiro. O uruguaio recebeu seis assistências nesse ano. Dos 12 gols marcados, nove foram pelo Brasileirão. No campeonato em que o Inter é vice-líder, Nico ainda participou indiretamente de quatro gols. O que fez o atacante estar presente em um terço dos gols colorados nessa campanha pelo Brasileirão. Estamos pensando jogo a jogo, como fizemos no primeiro jogo. A gente sabe que tem um elenco muito bom, que é um campeonato muito difícil e que vamos lutar até o fim. O técnico Odair Helman conta com a fase artilheira de Nico Lopes para a próxima partida, quando o Inter encara o Santos no Beira Rio. O que é o Atlântico Odair Helman conta com a fase artilheira de Nico Lopes para a próxima partida,